Música Os primeiros povos a habitarem a região onde hoje se localiza a cidade de Gramado eram os índios caigães. Os guaranis também povoaram a região, nas partes mais baixas, enquanto os caigães povoaram nas partes mais altas da serra. O nome da cidade tem duas teorias. A primeira teoria diz que os tropeiros que tocavam o gado pelos campos de cima da serra, no fim do século XIX, encontravam um pequeno campo de grama verde e macia, que servia de repouso e revigorava suas forças. Esse gramado teria sido responsável pelo nome da cidade. Já a segunda teoria diz que o nome da cidade se deve ao acesso do Vale dos Sinos à serra, pela Serra Grande, que inspirava muito cuidado na travessia e era chamada de gramado. E você, em qual teoria você acredita mais? Deixe para a gente aí nos comentários. Música A cidade começou com o curvamento de colonos. Os primeiros ocupantes foram José Manuel Corrêa e Tristão José Francisco de Oliveira. Ambos de ascendência luso-brasileira, eles se estabeleceram com suas famílias por volta de 1875. A colonização de gramado é predominantemente europeia. As primeiras famílias que se fixaram na cidade são de origem portuguesa. Em seguida, vieram imigrantes alemães e italianos, ainda no final do século XIX. Música José Nicolete Filho é tido como o principal fundador da cidade de Gramado. Se você quiser uma história sobre ele, conta pra gente aí nos comentários. A emancipação política de Gramado ocorreu em 15 de dezembro de 1954. Até então, era distrito de Itacoara. Música O primeiro prefeito da cidade foi Walter Bertolucci, entre 1955 e 1959. Música Música L'América l'América l'é longa e l'é larga. Lá é formata dei monti e dei piani. E com l'indústria dei nostri italiani. Música Abbiam fundado paesi e città. Música América, América, América Rosa saralas da América Música, América, América, América Léon Bel maçolino del fio Música Música Música